e aí o rapaz deixou essa moto aqui para mim fazer uma limpeza nela olha que jeito ela tá aí ele disse será que você deixa ela limpinha eu disse eu garanto que eu deixo deixa ela cem por cento de limpeza aqui nela ele disse será que esses cubos será que esses cubos você consegue deixar limpinha eu disse consegui ele disse olha que você não deixa depois eu vou mostrar para você vou até fazer um vídeo mostrando a moto é do marido de Simone mostrando a moto fez o vídeo mostrando a moto que jeito ela tava e vou fazer um vídeo mostrando ela com ela eu vou deixar ela zerada para todo mundo ver ele mesmo ver ele vai dizer nem minha moto depois eu vou mostrar para você como esse cubo aqui que tá bem pretinho assim vermelho vou deixar bem ao vinho da cor dessas bengalas e é obrigado aí gente deixa um like aí para fortalecer o canal quem é essa broide é de do marido de Simone vou deixar ela bem limpinha